A filosofia egípcia tem como premissa principal que um é tudo, e tudo é um, de tal forma que o princípio da unicidade do todo engloba a soma de todas as suas partes como um todo, que é como se pode entender que para os antigos egípcios o céu é o homem, e o homem é o céu, e todos os homens juntos são o céu, e o céu é apenas um homem. Neste sentido, trata-se de entender o cosmos como um cosmos vivo, e como uma entidade viva portanto, complexa e cheia de diversas interações, ou seja, heterogênea em sua essência. Na cosmogonia egípcia não havia diferença substancial entre o reino do sagrado e o mundano, onde cada ação era considerada como a representação terrena dessa ação no reino de uma atividade divina, por mais banal que ela fosse. De tal forma que cada ação foi realizada através de um pensamento consciente de que o próprio ato realizado se tornou divino, o que implica que tudo que é terreno foi ao mesmo tempo divino. Sob esta premissa, os antigos egípcios entenderam que o homem é um modelo do universo e portanto, o conhecimento de si mesmo também implica o conhecimento do universo. Eles entenderam que todas as ciências também formavam um todo, e que igualmente as especialidades – astronomia, medicina, matemática, arte, etc. – eram partes desse todo como uma unidade, e portanto, não podiam ser tratadas separadamente. Desta perspectiva, é compreensível que a arte, a ciência e a religião estivessem intimamente ligadas. Com isso em mente, os antigos egípcios viam o universo como um ato consciente da criação por um grande Deus, que não era representado como tal, mas através de suas funções ou atributos. A palavra hieroglífica Neter é traduzida como Deus, mas deve ser entendida não como Deus em si mesmo, mas como a função cósmica, ou seja, a função de Deus manifestada de diferentes maneiras em um cosmos que está vivo. Assim, se o homem foi feito a imagem de Deus, então o homem representou a imagem de toda a criação. Assim, ideias cosmológicas e cosmogonicas do antigo Egito passaram a ser expressas através de mitos e símbolos como meio de representar conceitos de caráter metafísico. Portanto, o mito se torna um elemento de comunicação do conhecimento, um ato de dramatização, onde tragédia e fortuna como opostos convergem como partes de uma totalidade, assim como fazem as leis cósmicas. É por esta razão que o mito no antigo Egito carece de valor histórico, pois só adquire seu profundo significado no momento em que é revelado, e é precisamente nesse momento que é transformado em conhecimento científico e filosófico. Os símbolos, por outro lado, funcionarão como o meio ideal que permitirá a representação da realidade e a construção do conhecimento com base nesta representação. A realidade, portanto, não é a realidade, mas a representação da realidade. Os antigos egípcios adotaram seus símbolos do mundo natural, a fim de expressar não o ato específico, mas o significado de um princípio específico associado a esse ato. Por exemplo, a cena de semear e colher retratada em um túmulo seria interpretada, não como o ato terreno de semear e colher, mas como um ato genérico cuja mensagem transcende o espiritual no sentido de que o que é semeado é colhido. Mas qual era o conceito de ser humano para os antigos egípcios? Um primeiro mito popular diz que a raça humana nasceu das lágrimas de alegria do criador Atun-Ra, quando recuperou seus primeiros filhos os deuses Shu e Tefnut das águas do caos, o que denota através deste ato divino, que a existência do homem tem um caráter positivo, porque o humano em sua essência é fruto de um êxtase supremo que emana diretamente da divindade. Outras versões do mito da criação consideram o nascimento do homem como a obra culminante do criador, aquela com a qual toda a criação termina. Assim, depois de criar outros deuses, demônios e várias entidades, o criador, por meio do barro e com a ajuda do deus Tess, o grande demiurgo da cidade de Memphis, ou o deus Kenun, dá o sopro da vida aos humanos. Posteriormente, Kemi, Egito, será criada com animais e plantas, e uni-lo, para que o novo ser viva em um pomar. Então, a fim de conter as forças do caos, será concedida aos homens a realeza e a política, e a primeira organização humana emergirá consigo mesmo à cabeça. Pois no antigo Egito, o faraó, era o próprio deus encarnado. Os seres humanos não são criados como deuses, nem espíritos da natureza, eles são terrestres, portanto, não têm capacidade de agir sobre o invisível. Mas é através de seu diálogo com os deuses que eles podem entrar em contato com o invisível, o que lhes dá a capacidade de serem intermediários entre as duas dimensões, a terrestre e a divina. O ser humano é um projeto concebido pelo Criador, mas com plena autonomia. Eles são os conectores dos dois mundos, como tal tem sua identidade e liberdade até dos deuses. A chave está em saber controlar sua parte de natureza escura, e não ser seduzido pelas forças do caos e da desordem. No capítulo 17 do Livro dos Mortos, uma das principais respostas do falecido que permite que o falecido saia para o dia, é que o homem como uma identidade permanecerá após o fenômeno da morte. A morte é uma mudança de vida para o humano, e não seu fim definitivo, e portanto terá um efeito fundamental também para o homem na Terra, uma vez que grande parte de suas ações terrenas terá uma repercussão sobre sua existência no invisível. Os antigos egípcios eram um povo que não segmentava a existência. A vida e a morte faziam parte do mesmo cenário, um atuando como uma extensão direta e ininterrupta do outro. A morte não foi simplesmente a morte da vida, mas uma continuidade, espiritual e corporal, renovada e eterna, da vida. A filosofia egípcia da morte pode ser compreendida analisando o indivíduo em dois aspectos. B.A. Alma superior e mortal, gêmea de coração, cópia de todo ser humano. É a força plástica através da qual a alma interfere no mundo dos vivos. K. Duplo substrato do caráter etéreo dos mortos, vivos e ativos. A base da vida póstuma que desempenha após a morte o papel do corpo terreno durante a vida. O K se opõe ao Kaibiti ou sombra, o segundo composto do ser póstumo, que se caracteriza pelo conjunto de desejos elementais, paixões, vícios e defeitos. Que se decompõem e se manifestam sob a aparência de um fantasma. Os embalsamamentos serviram para preservar o corpo terreno para servir de moradia para Ka. Toda a vida e filosofia egípcias foi baseada nos conceitos básicos descritos acima. D.A. Ka e Ka são constituintes gêmeos inseparáveis do indivíduo no período pós-morte. Todo o corpo físico foi chamado de Kaat. Tudo isso pode ser resumido em uma premissa principal para os antigos egípcios. Aprender a viver e aprender a morrer. Filosofia no Egito também é filosofia moral. No Egito, a filosofia foi entendida como a aplicação prática de uma série de doutrinas que implicavam a obtenção da pureza, o que permitiria o desenvolvimento de atividades políticas, religiosas, científicas e artísticas excepcionais. A moral egípcia proibia blasfêmias, enganos, roubos, assassinatos traiçoeiros, incitando tumultos ou turbulências tratando as pessoas cruelmente, mesmo que fossem escravos. Também proibia a embriaguez, a preguiça, a curiosidade indiscreta, a inveja, maltratar o vizinho, fazer o aborto, falar mal do rei ou dos pais. A proibição desses atos, considerados maus, foi acompanhada de vários preceitos sobre boas ações, entre os quais se destacam os de fazer as devidas oferendas a Deus, alimentar os famintos, vestir os nus e outras boas ações. Como base e sanção para estas prescrições morais, os egípcios admitiram a imortalidade da alma e o julgamento divino após a morte, com as recompensas ou penas correspondentes às ações praticadas durante a vida, já que afirmaram que quando o corpo se decompõe ou morre, a alma passa sucessivamente para outros corpos através de nascimentos ou encarnações. Neste sentido, a autoridade moral do pai na família é um reflexo da autoridade moral do faraó no império e o faraó, devido a sua evolução espiritual e conhecimento, representa a lei ou ordem divina. Os egípcios consideravam a união conjugal essencial à base da sociedade, e o que proporcionava a felicidade humana, baseada no amor, compreensão e fidelidade mútua. A caridade era a forma de a sociedade mostrar gratidão aos deuses. Eles entenderam que possuir bens era um dom divino, e que compartilhar era uma expressão de gratidão para com os deuses. Desde o faraó até o mais baixo dos empregados, todos responderam a uma moral, ou senso de justiça que só poderia ter sucesso se cada homem assumisse a responsabilidade por suas ações diante de sua própria consciência, diante de seus superiores e diante de seus subordinados. Para os egípcios, a justiça emanou de Deus, e entre os homens, ela é traduzida como lei, e requer uma responsabilidade ativa por parte do indivíduo, especialmente em face do sagrado. Para mais vídeos de história, visite meu canal na descrição do vídeo. Próximo vídeo, a antiga filosofia grega.